Está bem, está bem. Está bem. Os amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sua Bíblia aberta no Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo de número 15. Nós vamos cobrir a história da dracma perdida com a ajuda do Espírito Santo. Evangelho que escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos a partir do versículo 8. Estou pensando em já mudar para Manaus, não é? Não, não, mas não vem, não, não vem, não vem. Mas não vem. Vem, não. Meu Deus do céu, estou de novo no culto de você. Eu já estive ali, onde todo mundo estava de azul. O Davi se soltou lá. Pensa que eu não gravei você se soltando lá, Davi. E ele brigava com o cinegrafista. Faz direito, rapaz. Ele vinha aqui de baixo. Elvio, é meio uma mandinga. Deus abençoe o pastor Adelso, a pastora, a permissão, o ministério, o pastor Antônio, o Dudu, o Kelvin, o ministério, o Davi, meu amigo, a pastora. Muito bom. Vamos lá que nós temos que pegar um voo agora, essa madrugada. Olha, quem achou, diga, eu achei. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, diz. Qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, vai à casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, como vocês vão começar uma série muito especial, o pastor Davi, ele pediu que eu pudesse receber de Deus algo e, confesso a vocês que eu sou muito problemático com temas. Mas, esse tema ficou despertando o meu coração e, à madrugada, de quinta para sexta, em Araçatuba, eu não consegui dormir e Deus me levou a Bíblia, as anotações e foi um momento muito bom. Então, eu queria dividir rapidamente a nossa pregação em três pontos. Primeiro, eu quero trazer-lhes algumas curiosidades sobre a parábola. Em segundo lugar, eu quero traduzir alguns verbos que aparecem na história. E, por último, eu quero tirar algumas lições e trazê-las para o nosso contexto. A guisa de introdução, nós não temos três parábolas. Não existe aqui três parábolas. Existe uma parábola dividida em três fases. Não tem como, o grego não permite essa exegese. Nós temos aqui uma só parábola. E essa parábola, o Senhor Jesus está dividindo em três tópicos. E Ele está fazendo uma pregação homileticamente correta. E como é que eu posso afirmar que são três, uma parábola em três níveis? Porque, quando se trata da parábola da ovelha perdida, a minha Bíblia diz qual. Quando chega na história da mulher, diz ou. E quando volta para a história do filho pródigo, é certo. Então, Jesus diz assim, qual de vocês? Quando Ele chega com a mulher, Ele diz, ou qual é a mulher? E quando chega na parábola do perdido filho, Ele diz, certo homem. Então, se nós fôssemos traduzir, escute bem. A palavra qual é o homem, no grego, fala de um relacionamento de alguém que está muito próximo. Havia um relacionamento muito próximo entre a ovelha e o pastor, e o pastor e a ovelha. É por isso que quando Jesus começa a história da ovelha, de um pastor, de um homem que tem cem ovelhas, Ele diz, qual, qual? E qual fala de um relacionamento? Ele gostava da ovelha, Ele queria ver a ovelha ali. E quando ela, por algumas circunstâncias, se perde, Ele sente falta. Ele sentiu falta do cheiro, sentiu falta da presença dela. Então, Ele vai atrás até encontrar. Existe, eu tenho muita coisa aqui, mas não vai dar o tempo. Mas, quando uma ovelha, olha, se tu não der glória, já era. Quando a ovelha se perde da manada, porque, olha, ovelha, ela nasceu para andar em conjunto com as demais ovelhas. Então, quando uma ovelha não está andando mais com outra ovelha, ela estagna, ela para. Ovelha não nasceu para andar só. Então, quando essa ovelha se viu sem ninguém, ela estagnou, suas pernas tremeram, ela não conseguiu mais andar. Então, o pastor disse, sozinha, ela não vai muito longe. É por isso que Ele encontra e traz nos ombros, porque as suas perlinas não estavam mais funcionando. E quando Ele chega na hora da parábola da mulher, Ele diz, ou, a palavra ou, significa uma confirmação de um enunciado interior. Então, a palavra ou, no grego, fala de uma confirmação, que não é três parábolas, é apenas uma parábola. Então, Ele termina a parábola da ovelha, e quando chega na parábola da mulher, Ele diz, ou. E o grego diz que ou, aqui, fala de uma confirmação daquilo que Ele já estava anunciando na parábola da ovelha pedida. E quando chega na parte do filho pródigo, Ele diz certo. E o certo traz a ideia aqui, de algo que estava acontecendo na casa deste homem. Então, eu posso, essa noite, entender que Jesus reúne os escribas e fariseus, e começa a pregar, usar esse termo, que no grego faz, significa parábola. Parábola, ao lado de, trazer as informações para o lado de alguém. E agora, Jesus começa a dizer, olha, eu falo sobre a ovelha, e eu vou falar sobre o filho, mas também não vou deixar de falar de uma mulher. Uma outra confirmação, uma outra particularidade, é que Jesus, Ele começa a colocar como protagonista a uma mulher. Isso é um absurdo na cultura judaica. Colocar uma mulher como protagonista, uma cultura muito machista, uma cultura muito devotada ao machismo. Jesus diz, um homem vai atrás, certo homem pede, mas agora eu vou colocar como protagonista uma mulher. Eu, se eu fosse mulher, eu sou homem, bem, que fique registrado aqui, bem macho. Mas, se eu fosse mulher, eu daria glória a Deus agora, porque Jesus sempre vai quebrando paradigmas. Jesus sempre, eita, opa, eu senti uma graça agora. Jesus sempre vai escolhendo quem Ele quer, vai usando quem Ele quer. Jesus disse assim, eu vou falar para vocês, seus hipócritas e fariseus, vou colocar uma mulher como protagonista de uma história. E vou me apresentar através desta mulher, aleluia. Então, te alegra essa noite, porque no reino de Deus, há lugar para homem, mas também há lugar para mulheres. Hoje eu falei sobre por que Deus escolheu Maria para as irmãs. Uma outra verdade que eu quero deixar aqui, é que esta mulher, ela perdeu uma dracma. A palavra dracma, só para que você entenda, era uma antiga moeda de prata. Ela é muito usada, principalmente, na civilização grega. Se você pegar um denário, que é uma moeda romana, e uma dracma, que é uma moeda grega, você vai perceber que tem o mesmo valor. Então, uma dracma corresponde a um dia de trabalho. E uma outra verdade que eu quero deixar aqui, é que ela tem dez dracmas. Segundo o Flávio José, o Suetônio, muitos historiadores, a gente pode entender que esta mulher, ela fez uma espécie de colar, ou ela guardou em algum lugar as dez dracmas. Mas quem deu essas dracmas para ela? Então, eu gosto de cavar. Nós estamos aqui numa cultura, que era muito fácil o marido ser convocado para a guerra. Nós estamos numa cultura, que é muito fácil, meu Deus, estou sentindo uma graça, que alguém podia morrer rapidamente por uma enfermidade. Então, esse pai dessa moça, deu para ela como dote, no dia do casamento, olha, eu vou te dar essas dez dracmas. Porque se acontecer algo com teu marido, você não vai ficar na falência. Você vai ter como se sustentar. É por isso que foi o pai que deu. E quando ela perdeu, ela disse, poxa, mas foi meu pai que deu. E tudo aquilo que o pai nos dá, ah não, eu vou embora. Não, se tu não entender, eu vou lá fora comer outro prato de vatapá, já, já. Eita, estou cheio. Tomara que eu sinta fome depois, mas não vai mais sobrar aquele vatapá lá, né? Então, o pai deu para ela com tanto carinho. O pai reservou dez. O pai não deu nove. E o pai não deu onze. Ele deu um número completo, dez. Ela foi atrás porque ela dizia, eu preciso achar aquilo que o meu pai me deu. Eu preciso achar aquilo que o meu pai me deu. Não, se tu não der glória a Deus, essa noite Deus tem algo tão extraordinário para dar para você. Uma outra verdade que eu quero falar, sobre as casas desse tempo. Eu fiz arqueologia ano passado em Israel. E a gente consegue entender que essa casa, era uma casa muito comum no tempo de Jesus. Só tinha uma porta. Não tinha janelas. E o chão da vi era abatido. Então, imagine quando ela começa a varrer. Começa a subir poeira. Ela revira a casa. Uau! Então, ela foi varrer até onde ela quase não varria. Não entenderam. Puxa! Eu pensei, na hora que eu falar isso, eles vão jogar a cadeira lá em cima. Ela, até aqueles cantinhos que quando ela estava muito apressada, ela não limpava direito. Então, agora o que ela faz? Ela vai naqueles cantos, Kelvin, que está bem escondido. Ela revira móveis. Mas, imagine a poeira invadindo. Não tem janela, só tem a porta. E aquele barro batido e sobe para cá. A poeira desce e vai. E vira móvel, e vira sofá, e vira uma cama, e vira... E o texto diz que ela vai achar. Porque o grego diz, eu só paro de varrer. Eu só paro de acender. Não, eu vou embora. Ei! Olha o que eu recebi agora. Iluminação. Escute. Quando a ovelha se perde, o ambiente de procura é muito maior. Mas a moeda, ela perdeu dentro de casa. O ambiente é menor. É iluminação ou não é? Eu dava glória. Então, quando a ovelha é um deserto, é lá, um ermo, mas está dentro de casa. O ambiente, a procura é num ambiente menor. Então, ela vai varrer, vai iluminar e vai fazer todo o processo. Uma outra verdade que eu quero deixar aqui. Agora nós vamos consultar o grego. Calma, só curiosidades. É que quando ela percebeu que tinha perdido, ela fez três coisas. Ah, pastor, eu sei. Tá bom. Bora virar essa moeda. Que tal nós deixarmos essas três coisas vivas para nós não perdermos a moeda? Porque às vezes a gente diz, ela perdeu porque varreu e iluminou. Então, vamos deixar a casa iluminada. Vamos deixar a casa varrida. Vamos ter cuidado. Não entenderam ou não? Eu vou pregar só para o meu amigo que está fazendo assim. Então, a gente sempre diz, ela fez três coisas para achar. Mas que tal nós fazermos essas três coisas para não perder? Pega na mão do teu irmão aí e diga, olha, faça essas três coisas para você não perder. Aleluia. Ela só iluminou quando ela sentiu falta. Deixa iluminado logo. Ela só varreu. Eita, eu dava glória. Ela só varreu. Então, essa noite, ninguém vai perder nada aqui. Porque a casa vai ficar acesa e limpa. Aleluia. Meu Deus, eu preciso chegar nas lições. Eu queria traduzir aqui quando ela diz aqui. Isso aqui é a área que eu tenho. E ela diz assim, olha. Se perder uma delas, não acende. A palavra, escute agora, é para a mente. A palavra acender no grego é rápido. Que significa deixar algo aceso. Significa iluminar o ambiente. Significa que antes dela procurar, ela iluminou o ambiente. Ela não procurou no escuro. Porque no escuro não dá para achar nada. Depois que ela ilumina, o texto diz que ela varre. A palavra varre no grego é sarou. Que significa dar uma limpada com muita cautela. limpar todos os canos. Ela não fez assim. Em terceiro lugar, ela diz que ela foi acende e procura. A palavra procurar no grego é zetel. Que fala de uma busca constante. Eu só paro de buscar quando achar. Eu só paro de procurar. Não, eu vou falar. Uau. Eu só paro. Eu tenho. Enquanto ela não achava, ela não parava. Ela procura. E vai procurar. E vai procurar. Hoje a gente procura uma vez e já desanima. Ela diz. Não, eu só vou procurar. Vou procurar. Não, eu vou falar até você entender. Às vezes a moeda está muito perto e você não sabe. É porque Deus está querendo que você tenha perseverança. 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 E vai procurar até achar. Então parece, pastor Davi, que é algo bem pequeno essa parábola. Parece algo assim que... Mas eu pedi a Deus que eu pudesse... Que Ele pudesse me iluminar para tirar algumas lições dessa história. Então vamos fazer uma viagem e aplicar algumas coisas. Porque não é fácil tirar uma mensagem aqui. Mas vamos tirar algumas lições. Primeiro. Se essa parábola, escute-me. Ela representa um pecador que está perdido. E alegria quando ele é achado. É uma parábola evangelista. É uma palavra que Jesus diz. Olha, há festa no céu. Então essa mulher, se tu não entender, já era. Na tipologia, ela representa a Deus. Porque ela não chamou os amigos para procurar com ela. Ela não chamou os vizinhos. Mas ela sozinha. Eita, estou sentindo um arrepio aqui. Ela só chama os amigos e as vizinhas depois de ter encontrado. É uma responsabilidade dela. Porque aqui na história, ela perdeu. Então, se essa mulher representa a Deus. Se tu não der glória. Para buscar alguém. Para salvar alguém. Essa é uma atitude. Uma iniciativa somente de Deus. Você não pediu para ser achado. Não. Você não pediu para Jesus vir lá do céu. Pediu para morrer. Para sair, te resgatar. Então, para salvar alguém. É uma iniciativa de Deus. Ele que vai. Ele que vai. Ele que vai buscar. Ele que vai buscar. Ele que vai buscar. Opa, estou sentindo uma graça. Então, Deus criou o plano. Mandou Jesus. Morreu na cruz. E Ele disse agora. Eu vou buscar as moedas que estão perdidas. Quando a minha mãe. Chamada velha Irene. A mãe é minha. Eu vou chamar de velha. Ela dizia assim. Júnior vai orar para ser salvo. Eu nunca esquecia disso. Eu dizia. Não, não. Júnior vai jejuar para ser salvo. Não, não. No critério de salvação. Nós não fizemos nada. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus. É de graça. Uau. Mas depois que se aceita a salvação. Então, eu não oro para ser salvo. Eu oro porque já sou. Não, eu vou embora. Vou embora. Segura o vatapá aí, hein. Eu não leio a Bíblia para ser salvo. Eu leio a Bíblia porque já sou salvo. Então, eita, eita. Esse negócio vai ficar pequeno. Então, pega na mão do teu irmão. E diga para ele. Olha, em critério de te buscar. Deus saiu do céu e foi atrás de você. Virou tudo que tinha que virar. Acendeu a luz do evangelho e te achou. Virou. 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 Essa mulher é uma tipologia da salvação de Deus. Ele saiu. Ele foi atrás. Eu fiquei esses dias pensando. Como Deus nos ama, né, irmão? Fala a verdade. A gente é tudo ruim. Ah, eu não. É porque tu é anjo. Eu estou pregando o seu pau humano. A gente é tudo ruim, irmão. A gente promete no cumpro. Faz aliança e quebra. Bom, a gente. Eu estou falando por mim. Quem disse eu ia falar para você? Falar com o Davi. O Davi é igual eu, né? Quebra aliança e tal. Fala que vai fazer, não faz. Está animado hoje. Amanhã não está. Está vivo hoje. Amanhã. É uma coisa de... Oh, raça ruim é o ser humano. Ou tu acha que tu é bom? Hã? Mas olha o Deus que disse. Essa moeda está perdida. E vocês sabiam que a moeda, ela só tem valor se estiver na mão de alguém ou no bolso de alguém? Vou embora. Vocês sabiam disso? Ai, ai, ai. Uma moeda jogada ali no canto não tem valor nenhum. Mas quando ela está na mão, no bolso. Quando está na mão do proprietário, o dono. Aleluia. Aleluia. Espera aí. Espera aí. Se o texto me ensina que esta mulher foi procurada. Eu coloco aí... Cadê? Cadê? Vai ter aqui versículo? É o decor? O decoro... Decoro... Lucas 19, 10. Deixa eu traduzir esses verbos aí. O... É Bíblia. É N.A. A minha versão. Já está, né? É... Estou quase morando aqui. Olha só. O que diz... O Lucas diz assim... Por quê? Um, dois, três, por... Ele veio. Ninguém o chamou. Alguém chamou? Você chamou? Você tem cara que chamou. Quem chamou? Ninguém chamou. Sim ou não? Você chamou, não foi? Ele veio. Buscar. Olha os três verbos aí. A palavra buscar no grego é zetel. Que significa buscar até achar. Se tem alguém que não vai desistir. De achar o que ele quer é eu. Eu posso desistir de você. Mas existe um Deus. Que enquanto não te achar. Ele não para. Zetel significa. Buscar, buscar, buscar. E não parar. Buscar. E não parar. Olha, eu vou profetizar algo. Se tu não der glória a Deus. Eu vou no teu cangote. Levante a mão aí. No critério de buscar as moedas. Ele é profissional nessa área. Além de buscar, ele veio salvar. A palavra salvar aí é souso. Que significa resgatar, proteger e preservar. Ele não só te acha. Mas ele te salva. E quando ele te salva, ele te protege. Uau. Quando ele te salva, tu nunca mais fica perdido. Ai, eu vou embora. Quando ele te salva, tu nunca mais sai do bolso dele. Deu para entender que eu falei ou não? Não, eu vou falar só para esse lado. Não quero mais falar com vocês não. Só para esse lado, porque esse lado está dando glória. Quando ele te salva, tu tem prazer de estar com ele. Ele tem prazer de estar contigo. O filho do homem veio Zetel. O filho do homem veio Soso. Buscar e salvar os perdidos. Aí é para dar uma glória. A palavra perdido no grego aí é apolume. E apolume refere-se a destruição ou perda. Tanto física como espiritual. Ninguém, a gente estava arruinado, destruído. Mas ele veio perdido. Ele não veio achar os bonzinhos. Ele não veio, sabe, para quem se acha. Ele veio para quem está arruinado. Eita! Vou pregar só para esse lado aqui agora. Ele veio para quem está falido. Ele veio para quem está destruído. Ele veio para quem o diabo ficou brincando. Ele diz, agora acabou o teu reinado. Essa moeda vai voltar para o meu bolso. Vai barulho de glória, Deus. Ele veio para quem está quebrado. Ele veio para quem está arruinado. Ele veio para quem ninguém valorizava. É, é, porque o diabo, o diabo, o diabo captura aquele camarada, o outro. Ele sempre quer te usar, te usar, te usar e te jogar fora. Mas esse Deus que veio, ele quer ter relacionamento contigo. Ele quer ter uma intimidade. E quanto mais tu estás com ele, mais valorizado você vai. Acabou, Davi. Eu tenho mais uma lição aqui. Escute. Querem ouvir? A segunda lição que eu vejo aqui. É que aquela dracma perdida. Tinha o mesmo valor daquelas que não tinham se perdido. Sim ou não? Então, ela está perdida, mas tem um valor. E é o mesmo valor de quem estava lá no lugarzinho. Meu Deus! Uau! Deixa eu colocar aí, viu, pastor Kelber? Tradução, pastor Carvalho Júnior. As pessoas pregam. Pregam a minha mensagem. Deus me deu. Eu não sabia que o meu nome era Deus, irmão. Hein? É o Davi. Davi prega. É o Davi aluno. Já pararam para pensar. Por que ela vai atrás? Porque tem o mesmo valor. Então, ela não ficou desvalorizada porque estava perdida. Porque, se tem alguém aqui que ainda não teve esse encontro e terá hoje. Talvez você se ache desvalorizada ou desvalorizada. Mas o mesmo amor que Deus me amou quando veio buscar. É o mesmo amor que Ele tem para você. Tem o mesmo valor. Se é um denário, então custa um dia de trabalho. Então, aqui significa que... A importância de cada indivíduo para Deus. Cada indivíduo para Deus tem um valor quando está achado. E o mesmo valor, no caso, quando está perdido. Não diminuiu. O valor era igual. E essa noite você precisa entender que, mesmo perdido, não há acepção do amor de Deus na minha vida para com a tua vida. A diferença é que Ele me achou. E hoje vai te achar. Então, pegue na mão do seu irmão e diga. Você não está perdido. Mas os perdidos têm o mesmo valor. E como o pastor Davi disse. Esse mês de setembro será o mês em que essas moedas perdidas com este valor. Aleluia. Aleluia. E tem mais. Ela não buscou porque ela valia mais do que as nove. Mas também não valia menos do que as nove. Aleluia. Oh, glória. E dentro dessa visão aqui, pastor. Dentro dessa ideia. Essa mulher só é realizada se ela tiver as dez. Nove não realiza ela. Nove não completa a mulher. Porque essa mulher, ela foi chamada para cuidar do todo. E não só de alguns, mas de todos. Então, alguém poderia dizer. Fica tranquilo, tu tem nove. Mas é assim que as outras moedas vão se perdendo. Eu estou sentindo uma graça. Não, olha irmão. Não fique acostumado. Ah, esse dia eu não adorei. Eu fui no culto. Não senti tudo bem. Nada de tudo bem. Não vá perdendo. Não vá se acostumando. Porque daqui a pouco. Quando você for buscar. Não existirá mais nenhuma moeda à tua disposição. Então, nós só somos completos. Quando a graça, a misericórdia, a bondade de Deus nos atinge. Ela não era completa. Só com o novo. Porque o que realizava o coração dela, o que é? Ela tinha, pastor Davi, uma responsabilidade. Quando o pai te dar algo. Ele acredita que tu vai cuidar. Quando o pai te dar algo. Ele diz. Não, eu vou dar dez. Porque eu sei que ele não vai. É por isso que ela vai atrás. Nós temos que entender isso. Que nós só somos realizados. Quando você entender o que nós entendemos. Quando você for achado. Porque o texto não diz. Que há alegria quando ela perde. Só há alegria quando ela acha. Então, ninguém vai ficar alegre. Quando alguém se desvia e sai da igreja. Não. Porque eu vou falar. Posso? Vou embora já, já mesmo. Ah, foi embora. Porque está aqui em fim. Para com esse negócio. Já contei uma historinha aqui. Já. Conte de novo. Conte. O Paulo repetia. Imagina eu. Vou repetir. Estava no público do irmão. Todo irmão que chegava. Ele olhava. E ele falava mal. Eu, se eu fosse um pastor daquele irmão. Eu desconsagrava ele. Ah, eu. Perturbador no culto. Olha aí. Para quê? Olha aí. Digo. Irmão. Cala-te. Pelo amor de Deus. Você fala muito, rapaz. Tu não dá um glória. E ele me livra. Aí entrou um irmão. Quando entrou o irmão. Não, não. Por último. Eu tenho que falar um negócio aí. Como é que o pastor. Deixa esse homem entrar na igreja? Aí eu já estava indignado. Peguei a Bíblia. Abri na história da crucificação. E perguntei. Pastor. Quem está morrendo aqui na cruz? Aí ele disse. Jesus. Eu falei. Ah, eu pensei que era o Senhor. Olha. Tomei um susto. Eu disse. Eu não sei onde eu estava lendo. De repente era uma Bíblia apócrifa. Ele calou. Muxou. Para muitas pessoas o céu vai ficar vazio. Porque em vez dele achar. Ele gosta de perder. Meu Deus. Vou falar mesmo. Estou de saco. Estou por aqui. Eu ia dizer isso. Mas cortei. Estou 32 anos. Estou enjoado. De gente mandando. A gente ganha. Manda embora. E olha. Tem gente que acha que só ele é santo. Só ele é a moeda. Só ele é importante. Aí a gente vai jogando fora. E vai jogando fora. Ei. A igreja não é tua. A moeda o pai te deu. Mas a moeda é dele. Aleluia. Eu vou falar até você entender. Aí joga. Sabe. É um prazer de ver os perdidos. Olha como é que nós somos. Posso abrir o jogo aqui? A gente ganha a pessoa. Para Jesus. Amém. Aí a gente persegue essa pessoa. Persegue na igreja. Persegue. Aí ela vai embora. Aí daqui a pouco nós vamos lá evangelizar. Para ela voltar. Sabe o que significa isso? Mentalmente doente. Por que que eu não curei ela dentro da igreja? Eu persigo tanto. Ela se desvia. Depois eu vou lá. Volta para Jesus. Com o maior cara limpa. É assim que nós agimos alguns. A gente está agindo assim. Ah, que bom. Menos um. Ei. Não foi você que fez o espetáculo da cruz. Uau. Hoje está forte, não está? Uma outra lição que eu quero deixar aqui. Isso veio muito forte ao meu coração. É que a moeda não sabia que estava perdida. Ela não sabia. Ela não sabia. Ela sabia. Porque se a mulher não fosse lá, ela estava numa boa. Entenderam ou não? Ela não sabia que estava. Porque moeda é algo sem vida. Meu Deus. Ela não sabia que estava perdida. Sabe. Deixa eu abrir um parênteses. Os pecadores não sabem que estão perdidos. Para ele é uma vida normal. Vai trabalhar. Final de semana vai para a chácara. E trabalha. E paga. É normal. E quando tu fala. Tu está perdido. Ele vai dizer. Como estou perdido? Estou nada perdido. Não. Eles não têm a consciência. Que estão perdidos. Essa moeda não tinha a consciência que ela está perdida. Essa moeda entendeu que lá é o lugar dela. Por isso que nós somos chamados para pregar. Para mostrar aos pecadores que eles estão perdidos. Mas podem ser achados. Eita. Não adianta você olhar para um pecador e dizer. Esse aí é. Ele. Olha. Parece que ele não sabe que Jesus. Ele não sabe mesmo. Ele não sabe que é inferno. Ele não sabe. Se alguém não for. Mostrar para eles. Ele vai continuar tendo a vida normal. Porque eles não têm a capacidade desse discernimento. Eles não sabem que o inferno é terrível. Eles não sabem que o céu é maravilhoso. Eles não sabem de um Deus que ama-os poderosamente. Não. Eu vou falar até você entender. Eles não sabem. Então para de criticar. Se um membro da tua casa bebe ou fuma. Não bata pesado. Apenas pregue. E mostre para eles. Que sem estar no bolso de Deus. Eles não têm valor nenhum. Ora. Sigo as moedas que não são perdidas. Já não tem. Algumas. Porque tem gente que está perdido. Não sabe que está perdido. E tem gente que está perdido. E sabe que está perdido. Ei. Se eu tivesse aí. Eu jogava essa cadeira no pastor Davi. Agora. De glória a Deus. Essa mulher não. Essa moeda não sabe. A moeda. Não é a moeda que vem atrás da mulher. Eu vou embora. Você não quer mais nada. Não é a moeda que diz. Olha. Ei. Eu estou aqui. Não. Ela está lá no lugarzinho de sempre. Aonde caiu. Mas a moeda. A mulher disse. Eu vou achar. Eu vou achar. Eu vou achar. Eu vou colocar ela de volta no colar. Vou colocar ela de volta na gaveta. Vou colocar. Ei. 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 Nós precisamos ter uma consciência clara. E eu torço. Eu oro. Eu acredito que esse mês agora. Será o mês extraordinário de moedas. Eu creio. Eu vou ouvir do pastor Davi. Moedas. Primeiro. Deus vai te dar uma capacidade de perseverança. Porque essa mulher perseverou. Perseverou. A Bíblia diz. Até achar. Até achar. O grego diz. Não paro de procurar. Não paro. Não paro. Não paro. Não paro. E Deus. 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 Vai te mostrar. Aonde as moedas perdidas estão. Ora vai. Danás. Ora manda raia. Dá para dar glória ou está difícil. Dá para dar glória ou está difícil. Não. O pecador não tem essa noção. Então nós precisamos ir atrás. É verdade pastor. Essa mulher representa o amor de Deus. E o amor de Deus vai. O amor de Deus envolve. O amor de... Ah. Eu vou dar embora. O amor de Deus procura. O amor de Deus vai virando os móveis da casa. Que barulho é esse? Estou perdendo. Eu tenho que achar. O amor de Deus vai atrás. O amor de Deus. Ele é incansável. Oh glória. O amor de Deus é tremendo. O amor de Deus é poderoso. O amor de Deus é extraordinário. Deus te ama do jeito que você está. Deus ama você do jeito que você é. Eu vou falar até você da glória. Deus tem um amor poderoso por você. Há um lugar na gaveta. Há um lugar no bolso te esperando. Deu para entender. Nós temos nove. Alguém diz. Fique feliz. Não. Ficaremos felizes. Coisa nenhuma. Enquanto essa última não for achada. Nós não. Mas nós precisamos mostrar para as moedas que elas estão perdidas. A dracma não tinha essa consciência. Porque é algo inanimado. A ovelha não tem essa consciência. A ovelhinha mal bichinha. O único que tem a consciência é o pródigo. Porque o pródigo diz. Levantar-me-ei. Eu vou atrás do meu pai. E vou falar. Pequei. Trata-me como um dos teus. Eu vou traduzir isso. Um dos teus empregados. Fala que o relacionamento é profissional. Não é carinhoso. Então o filho acha que o pai não terá mais carinho por ele. Então o filho diz. Bom, se ele me tratar como trata os trabalhadores. Está bom. Mas eu nunca vi um pai não tratar o filho com carinho. O grego diz. O pai não demonstrava carinho. Ele não era bruto. Mas ele não beijava o trabalhador. Então ele diz. Se eu receber pelo menos o tratamento. Uau. Mas eu nunca vi o pai dizer. Oh, é o meu ex-filho. Tem ex-mulher, ex-marido, ex-sogra. Sogro. Mas filho eu não tenho. Aleluia. Você pode estar no pior local da casa. Mas essa mulher conhece a casa. Você pode estar no pior lugar do mundo. Deus conhece aonde você está. Você tem o mesmo valor. Mas você precisa estar do lado de outras moedas. Não, não. Levante a mão. Eu quero adorar. Quantos querem dar um glória? Quantos querem glorificar a Deus? Pega na mão agora do teu irmão. E diga. Essa noite. Deus começa a te revelar. Aonde as dráquimas perdidas estão. Eita. Há uma graça de Deus aqui. A rabai. Andarás. Deremi andará. Opa, 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 opa. Há uma graça. Há uma graça. Há uma graça. Levante a sua mão. Porque eu me preparei para essa noite. Deus vai te encher. Com um poder de evangelista. De evangelização. Amada. Eita, eita, eita. Deus vai te encher com uma perseverança muito grande. Se não tiver na cozinha, vai estar na sala. Se não tiver na sala, vai estar no quarto. Se não tiver no quarto, vai estar na área. Mas vou achar. Eita, eu vou falar até você da glória. Deus vai te encher com uma autoridade. Tão extraordinária. Que não haverá dráquimas mais perdidas na tua casa. Deus vai te dar a autoridade de achá-las. Vira. Vira, mas. Forra, manda, eabas. Vejam. Quem toma a iniciativa é Deus. Retratada por esta mulher. A dráquima perdida tem o mesmo valor daquelas que não se perderam. Oh, glória. A dráquima não sabia que estava perdida. Às vezes a gente é até meio ignorante com as pessoas. Mas o tal da consciência, ela é muito gigante dentro de uma estrutura do nosso corpo. Quando eu estudei isso, e Deus me deu, eu fiquei meio preocupado. Porque eu já estou tentando mudar algum estilo. Já estou tentando mudar algumas observações. Porque a gente acha, ah, esse aí já ouviu a palavra dez vezes. Mas eu entendi por essa parábola, essa história, que não tem consciência ainda. Tem que dizer para ela, olha, tu não está sentindo falta das nove? Elas estão. Claro que eu poderia pregar a dráquima da oração. Essa coisa é que todo mundo já sabe. Mas nós temos que mostrar para eles que eles estão perdidos. Para isso que existe o Evangelho. Eu sempre questionei, por exemplo, eu fiz um, eu fui pregar agora em São Luís. E quando eu cheguei lá, eu disse, pastor, você só está sabendo que é o alívio. Eu falei, não, eu não prego no alívio. Porque eu não tenho mensagem para pecador. Eu disse, mas pastor, o senhor não sabe o que eu gosto de traduzir. Ele prega do jeito que você quer. Eu falei, não, mas prega como se estivesse em uma escola. Eu disse, mas não dá, pastor. E quando eu cheguei, era uma multidão. Meu, daí que eu fiquei pior. E fui nessa minha atuada, né. E quando eu estava orando, eu disse, mas Deus, olha aí, o que é que eu vou falar? Eu comecei a procurar texto de salvação, parece que some. É como se Deus falasse comigo assim, mas tu pregas para que as pessoas sejam salvas. Eu digo, como? Eu digo, tu prega para a crente dentro da igreja que precisa ser salva. Que bom que ela perdeu no limite da casa. Porque dá para achar. E sabe o que aconteceu? Uma multidão aceitou Jesus. Eu me senti um Bernardo Johnson. Eu me senti um pastor Billy Graham. Começou a pregar o alívio. Não, não quero não. Foi uma luta. Até a meia, Senhor. Saí com o hotel todo machucado, porque fiz força. Porque não tem teto, não tem parede para voltar. Tudo vai embora. Entendeu? Eu gosto da glória. Quem dá glória, vai embora. Mas eu entendi que o evangelho conscientizou pessoas. Agora você que já é salvo e sente-se perdido, que é um paradoxo. É porque está faltando você se conscientizar. E você sozinho, escondido, você é. Mas tem uma mão. Não, se tu não entendeu, eu vou embora. Vocês acham que ela pegou com o pé? Achei. Olha a mão. Se tu não der glória, vou aí. Achei. Você já pensou você ficar na mão de Deus? Era massa. A mão de Deus foi lá, porque a mão de Deus vai nos cantos mais difíceis da vida. A mão de Deus vai nos cantos mais obscuros. Deu para entender o que eu estou falando para vocês? Quando ela, imagine o rosto dela, quando eu, uau, achei. A palavra achar no grego é eureka. Lembra? Uau, eureka, achei. Meu Deus, a alegria dela foi. Olha o que Deus está falando. A alegria dela é como se ela tivesse perdido dez. Se ela faz uma alegria, se ela faz festa uma, imagine se ela tivesse achado duas ou três. Tu não está entendendo? Deus não faz acepção de pessoas. É um vale. Ramanda, pega na mão do teu irmão aí. Eu quero concluir esse texto. Pega na mão do teu irmão e diga para ele, você tem um valor muito grande. Diga, não, diga, você tem um valor muito grande. Diga para ele, esse mês de setembro, aleluia. Deus vai te revestir com a autoridade de evangelista. Eu vou falar até você entender. Deus vai te revestir com a autoridade de evangelista. Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar onde está a moeda. Onde está a moeda. Onde está? Tu vai trazer moeda. Eu quero ainda vir pregar nesse culto aqui. E ver todas essas cadeiras brancas aqui embaixo. Aleluia. Profetiza assim comigo. Cada cadeira vazia. É uma moeda que vai sentar nela. Para a mão da raia. Dá glória. Dá glória. Dá glória. Dá glória. Dá glória. Sabe? Eu escrevi aqui uma observação e eu estou concluindo quase. Sabe? Quando ela vai atrás, pastor. O que move esta mulher, eu entendo. É como se ela tivesse perdida todas as moedas. Vocês entendem o que eu estou falando? É como se... Mas é só uma. Alguém poderia dizer. Mas para ela é como se ela tivesse perdido todas. Meu Deus. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse de não ficar incompleto? Que sentimento é esse de não perder aquilo que o pai deu? Que sentimento é esse de bagunçar a casa? Porque mulher é chata para isso. Não importa. Se os móveis estão desarrumados. Não importa. Hoje o que vale aqui não é móvel. Não é cadeira. É a moedinha. Que o papaizinho me deu. Mas mulher, tu tem nove. Ela diz, não é? Ela dizia. É como se eu tivesse perdido todas. O mesmo sentimento está no pai do pródigo. O filho decide ir embora. Olha. Dai-me a parte da herança dentro de uma cultura de herança nesse mundo oriental. A herança só era repartida com a morte do pai. O grego, quando diz, dai-me herança. O grego está dizendo que para aquele filho o pai já estava morto. Dá-me tudo o que me... Aí o texto diz, lês, lês, repartiu-lhes, plural. Então já deu para o filho mais velho também. Fez tudo o que fez, meu pai. E ele estava decidido ter uma vida totalmente. Porque está na... E é isso que a gente precisa entender. Está na casa do pai, existem algumas regras. Olha aí. Ninguém dá glória. Bora, Davi. Sabe, tem horário na casa do pai. Mas ele não quer mais. Ele não quer viver de horário. Sabe? Tem umas menininhas aí, uns meninotes. Que querem chegar tarde. Ei, tu te sustenta por acaso? Quem te sustenta é teu pai e tua mãe. Então chega no horáriozinho que eles mandam. Porque quando tu quiser chegar tarde, dona, Vá trabalhar e vá sustentar a sua vida. É viu como ninguém deu glória agora? As menininhas já não gostam mais de mim. Não, a vida é minha. Então vai cuidar dela. Vai trabalhar. Vai comprar teu sapato. Vai pagar teu colégio. É muito fácil dizer que a vida é minha tendo um pai bancando tudo. E eu quero dizer para os pais que estão me ouvindo, quem come do teu pirão, prova do teu cinturão. Está comendo do pirão teu? Então tu que manda. A lei é tua. E você quer uma vida? Vá trabalhar. Vá se sustentar. Uau. Ninguém quer. Ninguém vem mais quando eu for avisado que eu vou pregar aqui. E esse rapaz foi, mas o pai continua amando, porque vai se perder, mas ele ama. Ele ama. E o jovem, é interessante que enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos. Aí ele perdeu dinheiro, aí ele teve que se encostar num único amigo que restou para ele, que era aquele que criava porcos. Aí o rapaz disse, ele não comeu, ele desejou. Ele caiu em si. Uau. Ele entendeu que como uma moeda longe da casa, ele não tem valor nenhum. Ele está junto com porcos. São as nossas escolhas. Não, não é Deus, não é o diabo, são as nossas escolhas. Eita. Sinto uma autoridade de Deus. Peraí que eu já vou terminar. São as nossas escolhas. E quando ele está lá, ele diz quantos. Interessante para encurtar a história que o tempo acabou, ele volta. Eu vou. No caso, a moeda, ela teve que ser achada. O rapaz, ele teve que voltar com as próprias perninhas. só que o pai nunca imaginou o tamanho do rapaz, nunca imaginou o amor que o pai tinha por ele. porque as vezes o pai te pressiona, filho. O pai te corrija e você diz, ele é mau. Não é mau. É porque hoje é uma criação meio frouxa. Eu chego na casa de pastor, está um molecote lá. Eu estou conversando com o pastor, o menino fica batendo na cara do pai. Eu digo, pastor, é brincadeira, eu digo, é brincadeira, amanhã ele vai lhe dar uma surra. Eu sou radical. Que história é essa do menino ficar batendo na cara do pai? Que história é essa? Aí o pastor está conversando lá, o menino, é mentira, papai. Olha. Aí diz, quando crescer, fica pior. Mas ainda é pai. Meu filho, volta. É meu filho. Não, mas está tão escrito, mas é meu filho. Não, senhor, o senhor está, é meu filho, eu conheço, papai. Se tu não entender, eu vou embora. Diga comigo, na cultura judaica, velho não corria, só se assentava, ficava assentado. Agora, na parábola, o velho corre. Não, eu vou embora. E além de correr o velho, tem aquelas roconas grandes, ele tem que levantar o vestido grande para correr. Tu não vê velho correndo. Ali é o amor de Deus que tem uma pressa de abraçar. Não, eu vou embora. Ah, tchau. É o amor de Deus que corre, é o amor de Deus que vai atrás. Ele beija, ele abraça, ele beija, ele está cheirando a pouco, não interessa, é meu filho. Vou colocar ele no devido lugar. Vai voltar para casa. não importa o que você fez, não importa o que você fez, Deus está interessado no que você vai fazer. dá para dar glória, dá para dar glória, dá para dar glória, dá para dar glória, dá para dar glória. Pega na mão do teu irmão e diga, não importa o que você fez, o que importa, fala, fala, fala que é profeta, o que você vai fazer. Não importa se tu veio lá do chiqueiro, não importa, não importa. É vida nova a partir de hoje. Voltei para casa, voltei para casa, voltei para o lugar que eu não tinha que sair. Levante a mão. Eu quero ministrar algo de Deus na sua vida agora. Eu estou com uma graça, eu sinto graça de Deus. Levante a tua mão e receba algo poderoso do céu agora. Quem tem glória, vai dar glória. Quem tem aleluia, vai dar aleluia. Deus, agora eu te peço, toca em cada jovem, em cada moça, em cada rapaz. Toca no Carvalho Júnior, em cada obreiro. Chegou a hora, Senhor. Chegou a hora das moedas voltarem para o devido lugar. Chegou a hora de vivermos algo extraordinário. Eu termino dizendo, a responsabilidade dela era do todo. Ela não se alegrou porque se perdeu. Porque perdeu. ela alegrou-se porque achou. Jesus diz, eu afirmo. Uau. Que a mesma alegria... Peraí, peraí. Peraí. Rapidinho. Fechei. Não, fechei. Ela, para buscar, ela busca só. para fazer festa, ela convida a gente. Nada de glória. Para buscar, ela sai sozinha. Mas para fazer festa, ela enche a casa. Claro que ela deu uma arrumadinha na casa, né? Você já viu, né? Mulher quando vê casa suja da outra. Glória a Deus, né? Não, aqui não tem, né? Assim que o senhor fala, aqui não tem. Olha, mas que coisa mais feia. Aqui não tem. Para ir buscar, é uma obra dela. Para alegrar-se, é obra com todos. É você que vai só buscar a moeda. Mas quando elas passarem por essas formas, a festa não será só tua. Deu para entender o tarifício? A festa será nossa. E a alegria... Olha, Jesus compara a alegria da mulher achar a moeda com a mesma alegria que existe nos anjos. É estranho, não é? Porque nós estamos no nível material e espiritual. Claro que não é no sentido literal. É o céu que faz festa. É a alegria de que mais uma moeda voltou. Valeu a pena ele ter vindo. Valeu a pena ele ter nos iluminado para achar. Então, ninguém fica triste quando a outra moeda volta. Se alegra. E esta palavra arrependimento ela é fundamental para nós essa noite. primeiro que nós temos que ver que a mulher ela arrependeu-se porque ela perdeu a moeda e foi assim. Quando a responsabilidade é só minha eu não posso colocar a culpa nos outros. Ninguém fez você perder a moeda porque você estava sozinho em casa. a responsabilidade ela é nossa. Arrependimento aqui é cair em si em perceber dar uma volta dar um giro mudar de vida de pensamento eu não sei quantos anos você ficou perdido ou perdida mas ele nunca deixou de procurar você ele preservou você de tanta coisa uau ele preservou você de que outra mão pudesse te achar por nós ele preservou você de ir pro bolso de qualquer pessoa ele te guardou ele te livrou eu sinto uma graça irmão ele te protegeu ele disse não no bolso de outro na mão de outro não vai ela é minha ele é meu entenda isso essa noite o quanto ele te preservou e você que está afastado da igreja tenha essa consciência hoje se arrependa promova no céu uma festa a mulher disse achei 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 a dracma ela não estava procurando outra coisa não será dracma e Deus está te procurando hoje meu Deus Deus quer te achar Deus quer que você volte e receba o perdão o abraço ele quer colocar você novamente aqui na mão feche os teus olhos ninguém de olho aberto deixa eu me reportar a você que está perdido não sabe mas agora você passou a saber você que está afastado está na hora de você voltar para o convívio das outras moedas você vence mais do lado das outras do que sozinho que o Espírito Santo agora fale nesse coração e te mostra a urgência e com os olhos fechados eu quero perguntar a você não quer voltar para Jesus hoje não quer deixar a mão de Jesus te achar aí onde você está sentado ou sentado é agora saia do seu lugar em nome de Jesus e volte agora com coragem com coragem com coragem com coragem com glória não há com coragem aleluia aleluia todos agora de pés por favor aleluia aleluia vem moeda a mão de Deus te achou aqui dentro a mão de Deus te achou pode vir pode vir saia do seu lugar agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus podem vir me ajude irmão pegue essa moeda e traga agora pegue essa moeda e conduza ela de volta para o bolso do dono convide ela para a mão do dono eita que graça que graça que graça que graça que graça eu não sei eu não sei o que você está fazendo sem dar glória opa volta oh oh tu tens sido tão tão oh oh Espírito Santo Espírito Santo olha no teu lado direito olha no teu lado esquerdo frente atrás diga pra essa moeda vamos vamos voltar vamos completar o colar oh glória vamos completar o colar vamos completar o colar o colar tá feio 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 eita olha aí meu irmão pegue na mão dele pegue na mão dela e diga vamos voltar Vamos completar o palavra Aleluia Espírito Santo Espírito Santo Faz a tua obra Faz aquilo que o Senhor determinou pra hoje Você é tão amado ou amada Você não pode ficar longe das nove Oh, eu sinto É você, venha Ah, mas parece-me que eu estou desvalorizando Ei, você tem um valor incalculável O valor que você tem Não, você não foi comprado com ouro Eita Você não foi comprado com pedras preciosas Você foi comprado Pelo poder do sangue de Jesus Cristo Você vale o sangue Ei, que festa no céu, não é isso? O que a parábola diz É só o começo Desse mês chamado resgate Não, eu dava glória É só o começo desse mês chamado resgate Tem mais alguém Tem alguém do teu lado Ele só está precisando pegar na mão dele Vamos Vamos lá Vamos E ele vem Ele vem Ele vem Todas as correntes Sejam quebradas agora Tudo aquilo que te segura Nós destruímos em nome de Jesus Tudo aquilo que te trava aí Nós destruímos em nome de Jesus Já chega Já chega de ficar aí Já chega de ficar perdido Já chega de ficar longe Já chega Já chega Já chega de ficar lá no cantinho da casa No escuro da casa É, porque ela teve que acender É porque está tudo escuro Já chega Já chega Não é Eita, Davi Não é o teu lugar lá O teu lugar não é lá O teu lugar não é no lugar No momento escuro O teu lugar não é atrás do guarda-roupa O teu lugar não é atrás do... Não O teu lugar não é lá Você é uma moeda Você vale Você é uma moeda Você vale muito Oi, ó Oi, eu estou sentindo uma graça Eu estou sentindo uma graça Dá pra dar glória Dá pra dar glória Tem mais alguém aí do teu lugar? Tem mais alguém? Lembrem que a mulher não desistiu Enquanto não achou Ela não desistiu Vou achar Vou achá-la Vou e achou Não desista Tem mais moeda aí Não tem? O colar está faltando Uma moeda Derruba a murada Destrói as mentiras Meu Deus Pra me encontrar A alegria no céu 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 Traz-me Traz luz para estourar Você é o que Deus Você é o que Deus afirma Você vale muito É que você só está no lugar errado Mas você vale muito O teu lugar é fazer Completar o colar Desta mulher Agora eu posso fazer O segundo convite Pastor Posso? O senhor está bem chorão Ou choroso Olha as moedas No bom sentido Olha ali Está se derrubando Uau Como é bom o sentimento De ser achado Como é bom o sentimento De ser achado A pior coisa É sentir-se por ti Sem rumo Eu queria Fazer o segundo convite Virar Olhar para o outro lado Desta moeda Eu quero orar Para aqueles Que Farão compromissos Alianças Dizendo assim Eu prometo ao Senhor Que eu não vou me perder Eu não saio Das tuas mãos Eu não saio Do teu bolso Porque o diabo Quer que você Saia Se perca Eu quero orar Por você Que quer Renovar isso Hoje Oh Está bem fraquinho Não é? Está rápido Falta isto Aqui Para você Se perder Mas eu vou orar Por você Oh Pastor Tem algo Muito Forte De Deus Aqui Vai Verão Vai Ó Tem uma Atmosfera Espiritual Você Você que quer fazer Essa aliança Vem Sai do seu lugar Quero orar Fique atrás Desses Ou se misture Porque é um colar Eu estou Eu estou no fio Eu preciso Dessa oração Muita proposta Muita coisa Mas vem O Senhor Vai te dar Uma perseverança E uma resistência Você é do seu lugar Você moça Sabe Que eu estou Falando É melhor Vim Você sabe Diz Você Ser rapaz O Senhor Jesus Vai te dar Uma graça Para você Nunca Se perder Mas continuar Assim Até o dia Do arrebatamento Da noite Orar por você Pode sair do teu lugar Venha Porque Essa É uma noite Especial Tormento Perseguições Lutas Propostas Você está Quase cedendo Mas você Veio aqui Para receber Força Para dizer Não Uau Você está Quase saindo Mas você Veio aqui Essa noite Para receber Força Para dizer Meu lugar É aqui Opa Eita Senti Deus Agora Pode vir Aqui na frente Enquanto eu vou Os adoradores Adoram Sai do seu lugar E vem Que eu quero Orar por você Traga Sua família Traga Sua namorada Vem Não vem Só Traga Alguém Eu quero Orar por todos Aqui Pode sair Do seu lugar E vem Aquele Como De Jesus Opa Vamos Aleluia Moedas Achadas E moedas Que não vão Se perder Opa Moedas Achadas E moedas Que não vão Se perder Opa Meu Deus Moedas Achadas E moedas Que não vão Se perder De repente Não vejo Mais Minhas Afações Eu só Vejo A glória Percebo Quão Maravilhoso Ele é E o tanto Que Ele me Quer Vamos Oh Ele me Amou Moedas Achadas Moedas Que não Vão Se perder Ele Me Amou Eu sinto Deus Vamos Oh Ele Me Amou Aleluia Ele Me Me Amou Ele Me Me Amou Me 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 Amar Ele Me Me Amar Obreiros Obreiros Por Parabéns Obreiros Obreiros Me Obreiros Vem Vem Obreiros Ele me ama Ele me ama Moedas achadas E moedas que não vão se perder Eu estou profetizando para esses dois grupos agora Você que foi achado Nunca mais Nunca mais você será uma moeda perdida Aleluia E você que já foi achado Nunca, nunca você se perderá Porque Deus colocou você na mão dele E eu quero ver quem vai tirar você da mão dele Então eu convoquei os obreiros, as irmãs Levante a mão Estenda a sua mão em direção das moedas achadas E das moedas que nunca irão se perder E ore comigo essa noite, nosso Deus e nosso Pai Obrigado porque o Senhor está nos levando a algo extraordinário Os nossos olhos nesse mês de setembro Irão contemplar aquilo que nós ainda não contemplamos E vamos sentir aquilo que a gente não sentiu E vamos viver aquilo que a gente não viveu Eu te agradeço porque a tua palavra Ela é viva e eficaz E moedas E moedas foram achadas aqui esta noite Moedas que estavam isoladas Moedas que estavam escondidas Mas o Senhor como é um Deus que não desiste O Senhor é um Deus que não cansa de achar Oh meu Pai O Senhor é um Deus que não cansa de procurar Os achous E nós estamos fazendo festa no céu Os anjos adoram lá E a tua igreja adora aqui embaixo E eu oro por essas moedas que não vão se perder Mesmo com lutas, dificuldades, tentações, propostas Mesmo com o diabo tentando desvalorizar essas moedas Mas elas continuarão na tua casa Eita, eu estou sentindo uma graça Elas vão continuar Eu desfaço agora em nome de Jesus Toda armadilha do diabo contra cada moça e cada rapaz Eu cancelo a ação do diabo agora Eu cancelo todos os planos do diabo agora Em nome de Jesus E aqueles que creem Façam barulho de glória a Deus Esta noite Nossa Oh glória Dê um abraço em um Dê um abraço em dois Dê um abraço Abraça aí, abraça E diga Oh Deus te ama Dá um abraço de amor Eita, que graça Eu estou sentindo Eu estou sentindo E nós estamos afogando O céu se une à terra com um beijo apaixonado Meu coração E me é obrigado E me é só adumir Eu estou sentindo Meu coração E me é assim E agora eu estou sentindo Obrigado.